Tio, meu cunhado está se aproximando do PC canadense, será que isto pode atrapalhar os trâmites de permanência dele lá? Talvez, talvez. Se fosse nos Estados Unidos, eu podia te garantir que sim, tá? Eu te daria a mais absoluta e renitente certeza que sim. Nos Estados Unidos seria sim, com 100% de certeza. No Canadá é talvez. Por quê? Porque o Canadá gosta de brincar, de se vender como um homem jovem, com meias legais, que só mata Inuit quando a luz está apagada e ninguém está vendo, tá? Então, no Canadá é diferente, porque o Canadá é muito diferente. O Canadá é o vovô garoto, né? Então, talvez. Talvez, tá? Talvez.